O glifosato é um organofosforado? O que é um organofosforado? Como que eu faço pra mim saber se um determinado agente químico é um organofosforado ou não? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho. E esse aqui é um assunto bem polêmico. Muitos profissionais vão fazer laudos, principalmente em fazendas, né? E a gente sabe que trabalhadores que trabalham com organofosforado têm direito à insalubridade nas condições previstas no anexo 13 da NR15. Só que a grande dificuldade dos profissionais é como é que eu faço pra me saber se aquele determinado agente químico é ou não é um organofosforado? O RANDAP é um organofosforado? É sobre isso o vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar no conteúdo, não se esqueça, já deixa aí pra mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal e a gente tem muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. Principalmente no que tanja o LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, higiene ocupacional e também sobre os eventos de SST no E-Social, tá? E se você quer receber sempre a notificação dos meus principais conteúdos, eu quero te convidar pro meu grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp eu sempre tô divulgando, pessoal, os vídeos que eu publico aqui no YouTube, os principais conteúdos que eu publico lá no Instagram, as lives, ou quando tem alguma condição especial nos cursos também, nós também divulgamos lá nos grupos do WhatsApp. É só fazer a leitura desse QR Code ou na descrição aqui do vídeo, vocês vão achar o link do grupo do WhatsApp. Entra lá pra você tá sempre por dentro dos meus principais conteúdos. Mas vamos lá, tá? O que é um organofosforado? A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. O que é? E como é que eu faço pra me identificar se um determinado agente químico é um organofosforado ou não? Ah, peguei lá a física que tá falando aqui, ó, que esse produto assim, assim, assado. Mas será que ele é um organofosforado? Detalhe, tem física que ele não informa se é um organofosforado ou não ou se contém organofosforado ou não. Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês uma forma bem fácil, simples e prática de identificar se um determinado agente é ou não é um organofosforado. Primeiro, Thiago, o que é um organofosforado? O organofosforado, pessoal, nada mais é do que um composto orgânico, tá? Que possui fósforo em sua estrutura molecular. Então, pra você poder analisar um determinado agente químico, é necessário você analisar a estrutura molecular dele. O que é estrutura molecular? É isso aqui, pessoal, são esses desenhinhos aqui. Seja ele em 2D aqui ou em 3D, tá? Já já vou explicar como que vocês vão conseguir consultar isso, tá? Então o que que acontece? Eu preciso também saber o que que é um composto orgânico. Olha, eu confesso pra vocês, eu não vou entrar na parte descritiva, tecnicamente, da química, o que é um composto orgânico. Eu vou trazer algo bem simples e prático pro nosso dia a dia, tá? Porque se você entrar no Wikipédia, por exemplo, vocês vão ver uma definição bem descrita e técnica da definição de um composto orgânico. Mas aqui eu vou trazer algo mais simples e prático pra gente. Um composto orgânico nada mais é do que um átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio, tá? Tem algumas variáveis, tem algumas outras condições também, quando você vai ver a definição lá no... em livros, em artigos técnicos, algo mais complexo, tá, pessoal? Mas de uma forma prática e objetiva pra gente mesmo, é o quê? Um átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio. Como eu disse, pode ter algumas outras condições ali também, que é previstas lá na parte química em si. Mas como eu disse, pra gente, uma parte mais prática, mais rápida, mais fácil da gente identificar, é olhar isso. Tem um átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio? Isso faz dele um composto orgânico. Então vamos olhar aqui a estrutura molecular do clorpirifós, tá? Que ele é um organofosforado, tá bom? Então vamos lá. Quando eu analiso essa estrutura molecular, eu tô vendo aqui, ó, quando ele não tem informação do agente químico que faz essa ligação aqui, eu sei que ele vai ter ali um átomo de carbono ligado a um hidrogênio. Ou até mesmo, se você não conseguir enxergar dessa forma no 2D, se você analisar no 3D, eu sei, ó. Essas bolinhas cinzas simbolizam o carbono, e as bolinhas brancas simbolizam o hidrogênio, tá? Então eu tô vendo que tem um carbono ligado a um hidrogênio aqui. Eu já sei que essa estrutura, ele é um composto orgânico, tá? Ele é um composto orgânico. Então o que que acontece? Só pelo fato de eu ter pelo menos um carbono ligado a um átomo de hidrogênio, isso eu já sei que faz dele um composto orgânico. Então analisando essa estrutura molecular, mesmo que às vezes no 2D você não consiga enxergar, mas às vezes analisando o 3D fica mais fácil, tá? Então se analisando aqui, eu sei que tem um carbono ligado a um átomo de hidrogênio. Isso faz dele um composto orgânico. Agora, para ser um organofosforado, ele também precisa ter um átomo de fósforo. Ele precisa ter um átomo de fósforo. Então o fósforo na tabela periódica, ele é simbolizado pela letra P, P de pato, ok? Então se eu olhar aqui, olha a presença do fósforo aqui. Seria essa bolinha laranjada aqui. Ou seja, na estrutura molecular desse agente químico, eu tenho um composto orgânico, que é um átomo de carbono com um hidrogênio, e eu também tenho um fósforo, que é o P, aqui. Ou seja, isso faz desse clorpirifos um organofosforado. Viu que não é tão difícil assim? A química não é tão complicada como a gente pensa que às vezes ela é. Agora vamos trazer um exemplo prático aqui. Vamos analisar uma FISP, que é a FISP do RANDAP, ou a FDS. Lembrando que a FISP agora, a partir de 2024, ela está deixando de existir e está sendo substituída pela FDS, né? Que é o Nenins, meu amigo, um amigo meu, fala assim, ah, o final de semana, né? Não é final de semana, é a FISP com dados de segurança, tá? Então a FISP que está sendo substituída pela FDS agora no ano de 2024. Então aqui, vamos analisar uma FDS do RANDAP, que é um agente químico aí bem conhecido, um agrotóxico bem conhecido aí pela maioria dos profissionais que gera algumas polêmicas. Então vamos lá. Peguei uma FISP de um RANDAP aleatório aqui na internet, tá, pessoal? Só digitei, na verdade, FDS, né? Uma ficha de dados de segurança de um RANDAP aleatório, tá? Então peguei qual que é o primeiro que apareceu pra mim. Então, ó, veja que ele é um RANDAP. O que nós vamos fazer? Nós vamos no item 3 da FISP. Ó, item 3, sessão 3 da FISP. Eu tenho aqui, ó, sal de potássio de glifosato. Eu vou pegar o número caso. Tiago, e aonde que eu vou pesquisar isso? Nós vamos pesquisar em um site gratuito chamado PubChain, tá? Então, pra você achar o link desse site, vai estar na descrição do vídeo. Mas se você entrar no Google, né, se eu mesmo digitar PubChain, né, digitar PubChain, o primeiro link aqui que aparecer é o site do PubChain. Aqui você vai digitar o número CAS e vai pesquisar. Então ele achou aqui o agente químico pra mim. Ó, no 2D aqui, ó, vou clicar aqui, ó, ele tá vendo aqui a estrutura? É a estrutura molecular. Vou clicar aqui, ele vai me mostrar a estrutura molecular desse agente químico. Então vamos olhar aqui o RANDAP, tá? Vamos olhar aqui o RANDAP aqui, o glifosato, ok? Então, ó, vamos dar mais um zoom aqui, ó. Ó, analisando essa estrutura molecular, eu já sei que aqui tem um composto orgânico, tá? Se ficar difícil, ó, tem um 3D aqui, ó. Vamos no 3D, às vezes se ficar difícil pra você analisar, vamos aqui pro 3D. Eu sei que essas moléculas cinzas aqui são átomos de carbono e os branquinhos eu sei que são átomos de hidrogênio. Então tem um carbono ligado a hidrogênio e eu sei que isso aqui é um composto orgânico. Ó, olha aqui, ó. Eu vou deixar ela na mesma posição que tá aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, oxigênio. Ó, ligação dupla de oxigênio aqui embaixo. Tem um carbono aqui também. Ó, tem outro carbono aqui. Aqui, como eu tenho carbono, eu tenho hidrogênios ligados com ele. Aqui eu tenho nitrogênio e etc. E olha só, eu tenho um átomo de fósforo aqui também, que é esse laranjadinho. Então, o que que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver que ele tem um composto orgânico, que é o carbono ligado a hidrogênio, e eu tenho um fósforo, tá? Que é o P. Isso faz desse agente químico um organo fosforado. Então, ao pegar aqui, ó, sal de potássio de glifosato, que eu peguei pelo número caso e cheguei neste, nessa estrutura molecular aqui, eu sei que ele é um organo fosforado, tá? Vamos pegar um outro, uma outra, uma outra fisp, que aqui, ó. Agora aqui o diclorvol, tá? O diclorvol também, um agrotóxico. Vamos descer lá no item 3. Agora é fisp, tá? Agora é fisp mesmo, a outra era FDS. Agora é fisp. Então, vamos lá, ó. No item 3 da fisp aqui, vamos descendo, ó. Item 3 da fisp aqui, eu tenho esse fosfato de 0,0 de metil, 2,2 de clovormilina, não sei nem falar direito, né? Mas vamos lá, vamos pegar o número do caso, copiei. Vamos aqui no PubChain, ó. Página inicial do PubChain, de tal número caso aqui. Ó, achei o agente químico, ok? Ó, estrutura molecular, vamos analisar a estrutura molecular dele, ó. Mesma coisa, eu já sei que aqui, ó, eu tenho o meu composto orgânico, mas vamos analisar o 3D, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Ó, o cinza simboliza átomo de carbono, branquinho, átomo de hidrogênio. Um carbono ligado a hidrogênio, pelo menos um. E o fósforo aqui, ó, o fósforo, vamos colocar aqui na mesma posição que o 2D, ó. Ó, o fósforo é o laranjadinho, ó. Ó, o fósforo é o laranjadinho. Então, aqui, ó, ele é um organofosforado também, porque tem um átomo de carbono ligado a hidrogênio, e uma molécula aqui também, um átomo de fósforo ligado a essa estrutura. Isso faz dele um organofosforado, ok? Então, aqui, pessoal, ó, são as duas físicas que a gente trabalhou aqui com vocês, mostrando para vocês, e como é que eu faço para me analisar dessa forma. Vou pegar agente químico, por agente químico, aquele que eu suspeito que é um organofosforado, faço essa análise, eu tenho certeza que ele é um organofosforado. Então, resumindo aqui, para ser um organofosforado, tá, tem que ter um composto orgânico, que é o quê? Um átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio. Uma forma, como eu falei, uma forma bem simples, fácil, rápida e prática da gente identificar. Tá, mas lembrando que dentro da definição de composto orgânico, tem algumas outras variáveis lá também, mas a gente vai analisar somente isso aqui de uma forma rápida e prática, tá bom? Então, para mim, saber se é um composto orgânico, átomo de carbono ligado a hidrogênio. E dentro da estrutura molecular, em algum lugar, em algum ponto, também tem que ter a molécula de fósforo, para que ele seja um organofosforado. Composto de carbono ligado a pelo menos um hidrogênio, ok? E dentro dessa estrutura também tem que ter um fósforo ligado em algum lugar ali, dentro dessa estrutura molecular. E aí eu tenho um organofosforado. Para que eu possa identificar se o agente químico é ou não é um organofosforado, eu tenho que pegar a FISPIC ou a FDS desse produto, e eu vou analisar agente químico por agente químico, para saber qual deles é ou não é um organofosforado, ok? E se tratando do RANDAP, que é uma polêmica, o RANDAP é um organofosforado, não é um organofosforado? Nós vimos aqui e provamos, o RANDAP é sim um organofosforado. Por quê? Porque ele tem um composto orgânico, um carbono ligado a pelo menos um átomo de hidrogênio, e possui um átomo de fósforo, fazendo com que o RANDAP seja um organofosforado. Para mim, analisar a estrutura molecular de forma gratuita, nós temos aqui o site do PubChain, é um site fora do Brasil, não é um site brasileiro, não é um site em português, tá? Mas é um site onde você consegue fazer essa consulta e analisar a estrutura molecular dos agentes químicos. Pessoal, me diz aí, gostou desse vídeo? Quero aprender mais sobre como enquadrar insalubridade, aposentadoria especial, e também periculosidade, eu quero te convidar para o curso de elaboração de LTCAT-LIP. Esse assunto, ele é tratado lá no meu curso de elaboração de LTCAT-LIP. Lá a gente também tem aula sobre organofosforado, ensinando como que identifico o organofosforado, como que eu faço para me identificar, para me fazer uma análise também de álcool escáustico, que também tem uma polêmica em cima disso. Ah, para me fazer uma análise de óleo mineral, como é que eu classifico o óleo mineral, ah, como é que eu sei que um agente químico é um derivado halogenado, que também está lá no anexo 13 da NR15, ah, sobre um gresol, fenol, e uma série de outros agentes químicos lá do anexo 13, além também de insalubridade por umidade, frio, e etc, etc. Nós ensinamos passo a passo a fazer esses enquadramentos de forma correta e técnica. Não é no achismo, no chutômetro, é realmente sabendo o que fazer. Se você tem interesse em se capacitar, em aumentar o teu nível técnico, eu quero te convidar para esse curso, tá? Nesse QR Code aqui, se você fizer a leitura, você vai ser direcionado ao WhatsApp da minha equipe, você vai conversar com uma das minhas vendedoras, conversa com elas lá, que elas vão te passar as orientações, conteúdo programático, o que tem no curso, o que não tem, o que você ganha, o que está incluso, o que não está, adquirindo um curso de elaboração de LTCAT, você já ganha também o curso de higiene ocupacional, o cara é incrível, sensacional. Esse QR Code vai ser direcionado ao WhatsApp da minha equipe, ou você já pode entrar em contato direto com o WhatsApp aqui, nesse número, falar com uma das minhas vendedoras, elas vão te dar toda a atenção, todo o suporte sobre o curso que você precisa, ok? No mais, pessoal, se quiser conhecer todos os meus outros cursos, nesse QR Code, tem tudo aqui também, todas as nossas redes sociais, no mais, agradeço a atenção, a participação de todos vocês aqui nesse vídeo, vou deixar a sugestão, aqui dos lados, aqui dos lados vai ter sugestão de vídeos aqui para vocês, tá? Assista aí, acompanha o nosso canal, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Um forte abraço a todos vocês e até mais.